Três objetos que atraem saúde pra dentro da sua casa. Eu sou a Bruna e nesse perfil eu te ensino como harmonizar a tua casa pra você atrair mais saúde, harmonia familiar e prosperidade financeira. Então se você se interessa por esse assunto, já me segue aqui, já clica no coraçãozinho porque diariamente eu posto conteúdo como esse aqui pra te ajudar. O primeiro objeto que atrai saúde pra dentro da sua casa são objetos da cor amarela. O amarelo é o elemento, representa o elemento terra e o elemento terra fortalece a energia da saúde dentro da nossa casa. Segundo objeto são imagens que deem a sensação de equilíbrio. Isso ajuda muito, principalmente na questão da saúde mental, saúde emocional. Então imagens que representem equilíbrio. E o terceiro são cores. A cor representa a vida. Tanto que os planetas que não tem vida não tem cor. Nosso planeta, ele é um planeta habitável, tem muita vida e consequentemente também tem muitas cores. Então a cor, ela atrai essa energia da vida, da vitalidade e da saúde pra dentro do nosso lar. Tudo isso que eu te falei se intensifica ainda mais se você souber onde que fica a área da saúde dentro da tua casa. Dentro da tua casa tem uma área específica que representa a saúde. E você descobre isso aplicando o Baguá, que é uma ferramenta do mapa de energia da nossa casa. Então se você ainda não sabe onde fica a área da saúde e tem interesse em saber, manda aqui. Eu quero que eu vou te mandar mais informações no privado sobre isso.